Vamos conversar nesse vídeo sobre três coisas que você nunca deve fazer, especialmente antes de dormir. O ideal mesmo é que você não faça essas coisas nunca, nunca mesmo. Mas se você evitar fazer pelo menos antes de dormir, já vai ser muito bom. Isso que eu vou conversar com você está baseado nesse livro aqui. Obras reunidas de cada um pronunciado de uma forma o nome, Neville Goldart ou Neville Goldart. Poxa, esse homem é aquilo que tem aquela expressão, mesmo que morto ainda fala, ainda vive. Esse aqui, junto com o Joseph Murphy, são contemporâneos, é um dos grandes responsáveis por esse conhecimento que a gente tem hoje relacionado ao poder mental e tudo mais. Esse livro é uma compilação de algumas palestras. Se não me engano, ele não escreveu nenhum livro, mas ele tinha algumas palestras, se não me engano, foram gravadas e aí se transformou em livros. No caso aqui, tem algumas obras reunidas, no caso, eu quero te mostrar um trecho aqui que está na obra O Segredo é a Emoção, ou o Sentimento é o Segredo. Olha só o que diz, e a gente vai conversando antes de eu te falar quais são essas três coisas, qual é o princípio por trás disso aqui. Olha o que diz. A inconsciência do sono é o estado normal do subconsciente. Considerando que tudo vem de dentro de si mesmo, e sua concepção de si mesmo determina aquilo que você vê, você deve sempre sentir o desejo como realizado antes de cair no sono. O que você deve, então, fazer sentir o desejo realizado? Aquilo que você quer, né? E tem um outro trechinho aqui que diz assim, olha, Nunca vá dormir sentindo-se desanimado ou insatisfeito. Nunca durma na consciência do fracasso. Nunca durma na consciência do fracasso. Baseado nisso, eu sempre digo que tem o horário mágico, né? Antes de dormir é o horário mágico para você reprogramar a mente, para você pensar naquilo que você quer e tudo mais. Porém, pode ser o horário mágico, mas pode ser o horário destruidor também, se você fizer outras coisas. Então, vou citar aqui três coisas, entenda isso como um princípio, tá? Primeira coisa, se você for casado ou casado, ou tiver um companheiro ou companheira, enfim, discussão de relacionamento, o famoso lavar roupa suja antes de dormir. Pior coisa que você pode fazer. Pior coisa que você pode fazer. Porque enquanto você estiver dormindo, a sua mente vai estar trabalhando em cima daquilo. Vai estar... Aquele problema, aquela discussão ali, ela, sei lá, ela durou 30 minutos, mas ela vai durar mais 7 horas ali na sua mente. Então, vai precisar conversar sobre relacionamento? Faça isso. em um outro horário que não seja próximo ao dia de dormir. Segunda coisa, assistir jornal. Como eu disse, assim, olha, isso aqui é uma recomendação para que... Seria ótimo se você não assistisse mais jornal. Se você não fizer isso, pode ter certeza que vai ser maravilhoso para você. Eu já contei algumas vezes a insanidade que eu cometi, né? Quando eu trabalhava, acordava muito cedo, e eu acordava mais cedo do que o normal para assistir jornal. Era a primeira coisa do dia, era 4h e pouca da manhã, era o jornal do SBT ainda. Assistia lá o jornal do SBT, 4h e pouca da manhã. Estava saindo de casa antes das 5h, chegando em casa 8h para trabalhar, do trabalho. ganhando ambicharia. Olha que merda. E já começava o dia assistindo jornal. Para completar o pacote de desgraça, vamos dizer, era exatamente isso. Então, evite assistir jornal em qualquer horário, mas especialmente à noite. Se você está lá, à noite, e assiste, tantas pessoas morreram de não sei o que, fome em tal lugar, terremoto, não sei o que, você está... O mal que você está fazendo para a sua mente é algo tão... Você não tem noção, tá? Então, segunda coisa, jornal. Terceira coisa, isso aqui, bem específico para a questão financeira, que é uma coisa muito comum, de você ficar pensando em problemas financeiros antes de dormir. Meu amigo, minha amiga, se você faz isso, você está... Bom, vamos ver aqui de novo, vamos ver o termo que ele usou aqui. Ó. O que quer que você tenha em sua consciência, quando vai dormir, será a medida da sua expressão, nos dois terços de vigília de sua vida na Terra. Quais são... Então, quais são os três terços aqui? Um, você está dormindo, né? Os dois terços, quer dizer, o tempo que você está acordado. O que quer dizer isso? O tempo, o que você tiver na sua cabeça, antes de dormir, quando você estiver acordado, você vai ver aquilo. Ou seja, se você fica pensando, não tenho dinheiro para aquilo, não tenho dinheiro para isso, como que eu vou fazer para pagar tal dívida? Cara, você está criando cada vez mais isso. Então, evite a todo custo esse tipo de coisa, como eu estou dizendo, a qualquer hora do dia, mas, especialmente, antes de dormir. Antes de dormir, o que eu sugiro? Áudio de reprogramação. Pega aí o seu fone de ouvido, ou, né, pode colocar, se você não tiver fone de ouvido, coloca aí no celular mesmo, ouça áudio de reprogramação, veja coisas boas, coisas engraçadas, com certeza vai ser o ideal para você. Sobre essa questão de áudio de reprogramação, tem aqui abaixo, link das reprogramações iluminares, confira aqui. Quando eu estou gravando esse vídeo, tem uma condição especial lá. Se já tiver passado, pode ser que, se você clicar aqui e não ver lá, é porque já passou, e aí não faz mais sentido. Mas, se você estiver assistindo próximo ao dia, clica aqui, você vai ver uma condição especial para você adquirir áudios relacionados a eliminar procrastinação, aumentar autoconfiança e poder pessoal, eliminar crença sobre dinheiro. Fez sentido essa conversa aqui? Deixe um comentário aqui abaixo, gosto muito de saber o que você está pensando aqui sobre a nossa conversa e dá um like no vídeo. É isso, um abraço, até o próximo vídeo.